Aí pessoal, estou aqui para a gente poder estudar um pouquinho junto e quero, como primeiro exercício, propor uma levada bem simplesinha aqui de shot e a gente vai fazer ela no ciclo das quintas, ou seja, sempre abaixando uma diagonal para baixo a gente vai começar aqui no Fá sustenido e vai acabar lá no Lá bemol, na última marquinha vamos começar aqui no Fá sustenido com os dedos 4 no baixo do Fá sustenido 3 no baixo da quinta e o dedo 2 no acorde então esse padrão vai se manter 1 e 2 e 1, 2, 3, 4, 1, 2 vamos descer para Si menor desce para Mi menor desce para Lá menor 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4 Mi Bemol Menor E o último Lá Bemol Menor Agora a gente vai começar a voltar Vai, Mi Bemol Menor Si Bemol Menor Fá Menor Dó Menor Sol Menor Ré Menor Lá Menor Mi Menor Si Menor E pra acabar Fá sustento menor Fizemos um andamento tranquilo Vamos agora repetir isso um pouquinho mais rápido Um e dois e... Música Música Réven Voltando. Menor. Só mais dois. Pra acabar. Então, com esse exercício, a gente treina bastante esse tipo de digitação que a gente chama de triângulo. Esse triângulo pode existir tanto nos acordes menores quanto nos maiores. Mas eu optei aqui por trabalhar um pouco os acordes menores, porque nos maiores, geralmente, a gente está mais acostumado a trabalhar. E aí 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 E aí